Deixem-nos guardar as praças Por favor, deixem-nos sentar na canção Esta vez não me estudam, que é loucura Vão querer cantar para vencer nesta aventura Nós só temos que nos ouçam e não virão mal Como se quer esta música, venha a ser a palavra Viremos levantar a voz, cantar no meio em Portugal Nós nos alunos têm um lugar também em Portugal Não me enterrar nesta vida Como se quer esta música e não virão mal Ou não virão mal Mãe mais não virão mal Nós nos alunos têm um lugar também em Portugal Não me enterrar nesta vida A CIDADE NO BRASIL 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 Um sonho livre, uma aventura sem ir lá Na minha vida só um laço como o teu Um sonho livre, uma aventura sem ir lá Lida, lida, estoura Que me lê mais a falar Lida, lida, estoura Que me lê mais a falar